Um jovem de 21 anos foi preso ontem à tarde, essa prisão aconteceu em São João Nepomuceno, gente. A polícia militar relatou que recebeu uma denúncia anônima de que o jovem guardava uma arma em casa. Aí os militares foram até o local. O suspeito tentou fugir pelos fundos, mas não deu pra ele não. Foi pego aí pela polícia. A imagem na tela aí da arma que foi apreendida lá. A PM fez buscas na residência e encontrou, gente, um revólver calibre .32, viu, cara? Com cinco munições aí, você tá vendo na tela também. O suspeito foi preso e a arma apreendida. Olha só, você que entrou a fugir, boa coisa não devia ser, né?